Mensagem para um dia melhor Existem coisas que vêm para ensinar a vida da gente. Existem pessoas que têm um pouco mais, mas acabam perdendo pessoas e oportunidades. Era uma vez um rei muito rico, tinha tudo, tinha dinheiro, tinha poder, tinha conforto, tinha centenas de súditos, mas ele não era feliz. Um dia ele acabou circulando pelo castelo, pensativo, cheio de coisas na cabeça, cruzou com um dos seus criados que estava ali alegremente esfregando o chão com uma vassoura, assoviando, cantando, feliz. Mas ele ficou intrigado com aquilo. Um soberano supremo do reino poderia andar tão cabisbaixo enquanto um humilde servente parecia desfrutar de tanto prazer e felicidade? Ele chegou perto daquele criado e perguntou assim, por que você está tão feliz? Majestade, eu sou apenas um serviçal? Eu não necessito de muito? Eu tenho um teto para me abrigar, para abrigar minha família? Eu tenho comida quente para aquecer nossas barrigas? Estou bem? O rei não conseguia entender. Chamou então o conselheiro do reino, a pessoa que mais confiava. Majestade, eu creio que o servente, ele não faz parte do clube do 99. Clube do 99? Mas o que é isso? Majestade, para compreender o que é o clube do 99, ordene que seja deixado um saco com 99 moedas de ouro na porta da casa do servente. E assim foi feito. Quando o pobre criado encontrou o saco de moedas na sua porta, ele ficou radiante. Não podia acreditar em tamanha sorte. Nem em seus sonhos ele tinha visto tanto dinheiro. Esparramou as moedas na mesa, começou a contá-las uma, duas, três e foi indo 96, 97, 98, 99. Achou estranho ter 99? Achou que poderia ter derrubado alguma, talvez, perdeu? Provavelmente era um 100? Mas não encontrou nada. Era um 99 mesmo. Por algum motivo, aquela moeda que faltava ganhou uma súbita importância. Com apenas mais uma moeda de ouro, uma só, ele completaria 100. Um número de três dígitos. Uma fortuna de verdade. Ficou obcecado por completar o seu recente patrimônio com a moeda que faltava. Decidiu que faria o que fosse preciso para conseguir mais uma moeda de ouro. Trabalharia dia e noite. Afinal, estava muito, muito perto de ter uma fortuna de três dígitos sem moedas de ouro. Seria um homem rico com 100 moedas de ouro. Daquele dia em diante, a vida do servente mudou. Passava o tempo todo pensando em como ganhar aquela moeda. Estava sempre cansado, resmungando pelos cantos. Tinha pouca paciência com a família. Que não entendia o que era preciso para conseguir a centésima moeda de ouro. Para aquele homem voltar a ser feliz. Parou de assobiar enquanto varria o chão. O rei percebeu essa mudança súbita e aquele comportamento. E chamou o seu conselheiro. Perguntou para ele o que acontecia. E o conselheiro disse, majestade, agora o servente faz oficialmente parte do clube do 99. E continuou, o clube do 99, meu rei, é formado por pessoas que têm o suficiente para serem felizes. Mas mesmo assim, não estão satisfeitas. Estão constantemente correndo atrás daquele um que lhes falta. Vivem repetindo que se tivessem apenas essa última e pequena coisa que lhes falta, aí sim podem ser felizes de verdade. Majestade, na realidade é preciso muito pouco para ser feliz. Porém, no momento em que ganhamos algo maior ou melhor, imediatamente surge a sensação de que poderíamos ter mais e mais. Com um pouco mais, acreditamos que haveria de fato uma grande mudança. Só um pouco mais. Perdemos aí então tudo. Perdemos o sono. Perdemos a nossa alegria de viver. Perdemos a nossa paz. Machucamos as pessoas que estão à nossa volta. Machucamos as pessoas que fazem parte da nossa convivência. Aquele pouco mais vira um pouco mais de cada vez menos que você vai adquirir. O pouco mais é o preço do nosso desejo. E concluiu, esse, majestade, é o tal do clube do 99. A insatisfação da vida que faz a gente buscar sempre mais e acabar perdendo tudo o que já possui. Que são as maiores riquezas da nossa vida. As pessoas queridas. Os amigos. Os amores. A alegria de viver. A saúde. Então hoje, com essa história, eu só peço uma coisa pra você. Fuja das ilusões da vida. Por que 100 se 99 você já tem? Foque naquilo que você já tem. Valorize tudo o que você já conseguiu. Tudo aquilo que você já possui. Tudo o que você já conquistou. Pois só assim você será feliz. Como as pessoas que não se preocupam com o tal. Pouco mais. Pense nisso, tá bom? E seja feliz. Mais uma semana abençoada chegou. Há uma chance Da gente se encontrar Boa Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri